O que é isso? Não, perdoa, eu juro que eu queria segurar o cabo da vassoura, desculpa. Como é que é? Bom, eu sei que o cabo não é assim tão fininho, mas... Como? Digo, bom, quero dizer, não é que o cabo seja tão gordo, é que o braço é que é fininho... Não, 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 eu digo o braço... Mentecápido. Mentecápido. Como disse? Quem, eu? Nada, eu não disse nada, nada. Cora. Como é que é? Como é que é o quê? Nada, nada, nada. Velho mulambento. Velha coroca. Velho sem vergonha, covarde, tem de careca, tem de sem vergonha. Tchau. 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 Tchau.